Olá galera, sejam bem-vindos ao RT Jus, está começando o 43º episódio da CLT, o Decreto-Lei nº 5.452. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá galera. Seção 4a da Responsabilidade por Dano Processual Artigo 793a Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente. Artigo 793b Considere-se litigante de má-fé aquele que Inciso 1 Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2 Alterar a verdade dos fatos. Inciso 3 Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4 Opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5 Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6 Provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7 Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 793c De ofício ou a requerimento. O juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1 Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse, na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2 Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 3 O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Artigo 793d Aplica-se a multa prevista no artigo 793c desta consolidação, a testemunha que é intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Parágrafo único A execução da multa prevista neste artigo, dar-se-á nos mesmos autos. Seção 5 Das Nulidades Artigo 794 Nos processos sujeitos à apreciação da justiça do trabalho, só haverá nulidade quando o resultar dos atos inquinados manifesta o prejuízo às partes litigantes. Artigo 795 As nulidades não serão declaradas, senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos atos altos. Parágrafo 1 Deverá, entretanto, ser declarada ex ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Parágrafo 2 O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. Artigo 796 A nulidade não será pronunciada. A Línea A Quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. A Línea B Quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Artigo 797 O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Artigo 798 A nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Seção 6 Das exceções Artigo 799 Nas causas da jurisdição da justiça do trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, às exceções de suspeição ou incompetência. Parágrafo 1 As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Parágrafo 2 Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, determinativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que coberta a decisão final. Artigo 800 Apresentada a exceção de incompetência territorial, no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo 1 Protocolada a petição, será suspensa o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 dessa consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2 Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os lites consortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias. Parágrafo 3 Sem entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente. Parágrafo 4 Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Artigo 801 O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes. A linha A, inimizade pessoal. A linha B, amizade íntima. A linha C, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil. A linha D, interesse particular na causa. Parágrafo único Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar a exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida, sendo o processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou. Antigo 802 Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou tribunal designará audiência dentro de 48 horas, para instrução e julgamento da exceção. Parágrafo primeiro Se se tratar de suspensão do juiz de direito, será este substituído na forma da organização judiciária local. Seção 7 Dos Conflitos de Jurisdição Artigo 803 Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre A. Juntos de conciliação e julgamento e juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho B. Tribunais regionais do trabalho C. Juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça e Judiciária Ordinária D. Câmaras do Tribunal Superior do Trabalho Antigo 804 Dar-se-á conflito de jurisdição A. Quando ambas as autoridades se considerarem competentes B. Quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes Antigo 805 Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados A. Pelos juízes e tribunais do trabalho B. Pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho A. C. Pela parte interessada ou seu representante Artigo 806 É vedado a parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa e exceção de incompetência Artigo 807 No ato de suscitar o conflito deverá a parte interessada produzir a prova de existência dele Artigo 808 Os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803 serão resolvidos A. Pelos tribunais regionais Os suscitados entre juntas e entre juízos de direito Ou entre uma e outras nas respectivas regiões A. B. Pela Câmara de Justiça do Trabalho Os suscitados entre tribunais regionais Ou entre juntas e juízos de direito sujeitos à jurisdição de tribunais regionais diferentes A. C. Pelo Conselho Pleno Os suscitados entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e de Previdência Social A. D. Pelo Supremo Tribunal Federal Os suscitados entre as Autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária Artigo 809 Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e os juízos de direito Observar-se-á o seguinte Inciso 1 O juízo ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito E, com a sua informação, remeterá o processo a ser informado No mais breve prazo possível Ao presidente do tribunal regional competente Inciso 2 No tribunal regional, logo que der entrada ao processo O presidente determinará a distribuição do feito Podendo o relator ordenar imediatamente os juntos e aos juízos Nos casos de conflito positivo Que sobrestejam o andamento dos respectivos processos E solicitar, ao mesmo tempo, quaisquer informações que julgue convenientes Seguidamente, será ouvida a procuradoria Após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão Inciso 3 Proferida a decisão, terá a mesma comunicada imediatamente As autoridades em conflito Prosseguindo no foro julgado competente Artigo 810 Aos conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais Aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior Artigo 811 Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho Entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária O processo do conflito, formado de acordo com o inciso 1 do artigo 809 Será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal Artigo 812 A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho Será estabelecida no seu regimento interno Seção 8 das audiências Artigo 813 As audiências dos órgãos de Justiça do Trabalho serão públicas E realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados Entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente Parágrafo 1º Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital fixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas Parágrafo 2º Sempre que for necessário, poderão ser convocados audiências extraordinárias Observado o prazo do parágrafo anterior Artigo 814 As audiências deverão estar presentes, comparecendo, com necessária antecedência, os escrivães ou secretários Artigo 815 A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer Parágrafo 1º Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, presentes poderão retirar-se, devendo ocorrido constar do livro de registro das audiências Galera, atenção aqui que esse parágrafo 1º foi incluído pela Lei nº 14.657, de 2023 Parágrafo 2º Se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência, injustificadamente, não houver sido iniciada, as partes dos advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo, ocorrido, constar do livro e do registro das audiências Também incluído pela Lei nº 14.657, de 2023 Parágrafo 3º Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes Lei também incluída pela Lei nº 14.657, de 2023 Artigo 816 O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem Artigo 817 O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais Parágrafo único O registro das audiências poderão ser fornecido às certidões das pessoas que o requererem Galera, é isso aí, esse foi mais um episódio aqui na URTJUZ E hoje nós tratamos do 43º episódio da CLT E foi um dos artigos 793A até o artigo 817 Se você chegou até aqui, porque você curtiu, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios E também deixe 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify, que é muito importante para a gente E também não se esqueçam de acompanhar a descrição do vídeo Beleza? Galera, é isso aí Bons estudos, um forte abraço e tchau! Tchau!